É difícil escolher uma medida de Jair Bolsonaro genocida que a gente possa dizer que é a mais escruta. Mas dentre elas está aí esse jantar com os empresários. Ele escolheu a dedo os amiguinhos dele endinheirados que o apoiaram, aqueles que têm pavor de dividir renda e, portanto, odeiam o PT, odeiam o Lula. Ele escolheu a dedo para ir lá prometer a eles vacinas, fura-filas e entregar o Estado através da reforma administrativa que lhe cuida com o serviço público. Esse jantar regado a vinho, whisky, do bom e do melhor, no meio de um Brasil onde nós já ultrapassamos 350 mil mortos e que neste dia do jantar foram quase 4 mil, eles nem lembraram do acontecido. Parece que a pandemia e o genocídio não fazem parte do nosso país. A dor do povo não esteve presente no jantar. O que eles serviram ali foi apenas cardápio das eleições de 2022, onde novamente o orçamento seria entregue à burguesia escolhida por ele e estes empresários, escrotos como ele, estavam ali para respaldá-lo. Ele quis demonstrar que o Brasil vai bem, que os empresários estão satisfeitos com seu governo, que Paulo Guedes é um ministro forte. Tudo mentira. No dia seguinte, um setor do empresariado, pelo menos isto, reagiu, demonstrando que não é bem assim. Porque sabe, o Brasil vai mal. A economia não vai se recuperar, não há investimento para isso. Ano passado, uma pandemia ainda menor do que essa, o país teve que fazer o investimento de cerca de 280 bilhões apenas em auxílio emergencial. Este ano serão apenas 44 bilhões. É muito pouco para aquecer qualquer economia. Em todos os países do mundo, o que tem sido feito é exatamente um grande investimento do Estado. Aqui não. O que aumenta a fome aumenta, além da crise econômica, a crise social. O presidente escroto, genocida, vive alardeando o que poderá haver no Brasil, segundo ele, grandes levantes populares, porque as pessoas estão restritas a ficar em casa e faz esse discurso ao invés de socorrer as pessoas. E faz com uma ameaça. Agora, o que acontece, de fato, é que há, por parte da população, a fome batendo a porta dos brasileiros e brasileiras. Fome esta que o presidente Lula, há muito, já tinha terminado com ela no Brasil, com programas sociais seguros, com programas sociais vigorosos, não apenas do Bolsa Família, mas também na área dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar, dos pequenos e micro empresários, do aumento do salário mínimo. Mas não, a política do governo agora é outra. É manter a recessão econômica. Então, do ponto de vista da economia e da crise social, está aí o caudo de cultura de um país que vai mal. agravado, como eu disse, da crise da pandemia, do genocídio. Infelizmente, o presidente continua na mesma atuada. Foi lá em Chapecó e lá, mais uma vez, disse que não é para se usar máscara, que não é para fazer distanciamento social. E o discurso genocida se mantém. Além disso, agrava-se a crise política. É aí que eu quero chegar. O impeachment, já são 108 pedidos. Cada vez fica mais difícil de segurar. Setores, além dos trabalhadores e do povo, do próprio empresariado, sabem que até 2022 não haverá país. Sabem que vender as empresas estatais não vai resolver o problema. E até estes setores começam a falar impeachment. Daí o jantar. A grande ideia do escroto. Reunir escrotos próximos, endinheirados, para dizer que o Brasil vai bem e prometer a eles entregar o resto do país para o capital financeiro internacional. Isso não vai dar certo, pessoal. O fora Bolsonaro é a única solução que nós temos. Eu sei que o medo deles é muito grande em relação ao presidente Lula. Mas vamos lembrar. Foi Lula que fez a economia crescer e a partir daí possibilitou a divisão de renda no Brasil, ainda que pequena. Mas isso tem que retornar. Há bem no Brasil, há bem do povo, há bem dos trabalhadores. Um grande abraço a todos. Sempre na lua.